E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, porém rapaziada, eu tô bem chateado por conta de uma parada que aconteceu. Eu mostrei pra vocês aqui, no meu vídeo anterior, que eu tive um enorme problema ao ir no mercado com a minha XJ6. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui em um mercado com a XJ e voltei pra casa normal. Nem notei que tinha acontecido alguma coisa com ela. E na hora que eu cheguei aqui em casa, eu notei que minha moto tinha sido quebrada. Minha moto tinha sido vandalizada, digamos, né? Porque aconteceu uma parada nela que não foi culpa minha, não foi uma coisa que eu fiz. Foi uma coisa que eu notei assim, do nada, né? Eu notei do nada. E eu fiz um vídeo aqui falando pra vocês sobre isso. E eu recebi uma mensagem de um inscrito dizendo que sabia quem que fez isso. Porque esse inscrito trabalha em uma empresa do lado desse mercado. E na hora que aconteceu, ele tava no mercado. Ele tava saindo e viu uma movimentação estranha do lado da minha moto. E esse inscrito conhece a pessoa que tava nessa movimentação estranha. Ou seja, ele descobriu quem era que fez aquilo na minha moto. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu na XJ6. Pra daí, aqueles que não viram o último vídeo, entender do que que eu tô falando. Vamos lá na moto que vocês vão entender. E detalhe, não é só isso. A gente vai também na casa desse cara que pode ter quebrado a XJ. Na casa dessa pessoa que, na minha opinião, se foi ela, é uma grande invejosa. Uma pessoa que tem muito olho gordo. E não mereceria nem a minha voz, né? Mas eu falei pra vocês que eu vou atrás dessa pessoa. E ela vai pagar pelo que ela fez. Seja por bem ou por mal. Vamos ali na moto que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão entender o que que eu tô dizendo. Vamos sair daqui da salinha, rapaziada? Ó, vou mostrar aqui pra vocês o jeito que tá indo aqui, ó. O muro, ó. O muro, né? Vocês tá ligado que a gente tá reconstruindo ele. E, ó, foi tirado metade ali dele, ó. Aquela metade lá. Parece que tá zero, tá top. Então, vai ser reconstruído, né? Já começou aqui, ó, a limpar. Tiraram os entulhos que estavam ali embaixo. Ih, o bicho tá pegando aqui, hein, mano? O bicho tá pegando. O pessoal tá na hora de almoço. Olha aí que belezinha, hein, mano? Nossa, que trabalheira, hein, rapaziada? Vai dar uma trabalheira, hein, mano? Quero só ver isso aqui na hora que estiver pronto, hein? Vai ficar bem legal, hein? Mas, ó, vamos lá. Eu vou ali na XJ. Vou mostrar pra vocês. Ó, a minha moto tá aqui, né? Olhando de assim, você acaba nem percebendo, né? Você acaba nem percebendo. Porque ela tá aqui no cantinho, tá aqui de boa. Só que, olha a seta, mano. Olha o que aconteceu aqui. Olha isso. Mano, muito paia a pessoa fazer isso, hein, rapaziada? Parece que, tipo, foi um chute pelo que o inscrito me falou, né? E ele supõe que sabe a pessoa que fez isso. Não dá pra ter certeza absoluta, porque a gente não viu a filmagem da câmera de segurança do mercado. Então, por isso, eu não vou botar a foto ainda da pessoa que fez isso. Não vou colocar o Instagram dele. Não vou colocar nada disso por enquanto. Porque a gente ainda não tem certeza. Então, eu não posso expor a pessoa sem ter certeza, sabe? Mas, eu vou fazer o seguinte, agora, vou pegar aqui o carro. Eu vou de caminhonete pra não chamar atenção, né? Eu ia passar na casa de gravação, pegar a Porsche, mas eu vou de caminhonete pra não chamar atenção. A caminhonete é toda insufilmada. No caso, eu ia encontrar essa pessoa lá, que agora é horário de almoço. Pode ser que eu encontre. Aí, a gente desce da caminhonete e fala com ele. Pra da gente saber se foi ele mesmo ou não. Pelo tom de voz que a pessoa conversar comigo, eu já consigo descobrir. Então, tomara que dê tudo certo. E se foi essa pessoa mesmo, mano, ela se prepara. Porque ela vai ter que pagar a moto e ela vai passar uma vergonha, mano. Vai passar uma vergonha. Vocês podem ter certeza disso. Bom, vamos pegar aqui, ó. A maroca. Quando estou vendendo, quem quiser comprar, me ajude. Compre a maroca. Olha aí. Bora lá, rapaziada. Meu Deus, tá no sol, mano. Tá quente o negócio. Bom, vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Deixa eu ligar o ar. E vamos na frente da casa dessa pessoa. Vamos ver se a gente encontra ela por lá. E se foi ela, igual falei. Ela vai pagar por isso, mano. Essa pessoa vai pagar por isso. Ó, rapaziada. É por aqui, mano. Num prédio. Tem virando ali. E vou dar um tempo aqui na frente, nesse prédio. Pra ver se ele passa por aqui, né. Como o inscrito disse que é horário de almoço. Pode ser que eu encontre ele. Eu vou dar um tempo aqui, mano. É nesse prédio aqui, mano. Vou parar aqui, velho. Não posso nem parar aqui, na verdade. Mas não vai fazer esse sacrifício. Tomar uma multa. Ferrou, né, mano. Mas eu vou encontrar esse cara, mano. Se tornou uma enorme missão pra mim encontrar esse cara. Porque isso que ele fez, mano. De quebrar a moto. Pra mim é inadmissível. Não sei se é essa palavra certa a se usar, né. Porque, mano, eu tô muito chateado. Tô muito bravo, mano. Sério. O cara quebrou minha moto, mano. Tá de brincadeira comigo, mano. Ó, tem um cara passando ali, ó. Mas não é ele, pelo que o inscrito falou. Diferente. Não é. Bom, agora o que me resta aqui, mano. É ficar de olho. Seguir do carro um pouquinho, vamos ver. Ó. Esse prédio aqui, mano. Problema, mano. Tem vários apartamentos, mano. Tem vários apartamentos. Se ele entrar, vai ser por ali, ó. Ali é a porta pro prédio. Não sei se tem outra entrada. Bom. Fazer o seguinte. Bom, rapaziada. Vou entrar dentro do carro. E vamos esperar, mano. Na impressão minha, o cara ali que passou aqui tá voltando ali, ó. É estranho isso aqui, rapaziada. Tô falando daqueles dois tiozinhos ali não, mano. Vou dar um zoom pra vocês verem. Ali na escada, ó. Será que é ele, mano? Será que, rapaziada, tá diferente da foto, tá ligado? Ó, sentou ali. Ou entrou pra dentro, mano. Será que viu eu, mano? E circuitou? Tá aparecendo, hein, rapaziada. Tá aparecendo, mano. Olha lá, vazou pra dentro, mano. Será, rapaziada, que é esse cara, mano? Fazer o seguinte, mano. Vou voltar pro carro. Vou voltar pro carro. E eu vou dar uma volta ali no quarteirão pra ver, mano. Vou passar bem em frente do prédio, mano. Porque aquele cara ali foi estranho, viu, rapaziada? Ele passou, ele me viu, ele não entrou. E parece, mano, que tipo, que ele deu a volta no quarteirão rapidão. Tipo, era o mesmo cara, mano. Ele passou pra cá, ele subiu, desceu e entrou por ali, mano. Rapaziada, tá estranho, mano. Tipo, não parece ser aquele cara porque o inscrito me mandou o perfil do invejoso que quebrou a moto. Ou suposto invejoso, né? Mas se aquele cara não tivesse nada a ver, por que que ele cortou a volta? Tá estranho, mano. Tá estranho. Eu vou dar a volta no quarteirão e vou passar ali na frente de novo, mano. Será que é o cara, mano? Rapaziada, não sei não. Tô achando que nós encontrou o cara, hein, mano. Ah, se for ele, ele vai pagar, né, mano. Ai, mano, que minha XJ, ela não é só valor de bem, mano. Ela tem um valor sentimental enorme, mano. Minha XJ, ela tem um valor sentimental pra mim gigantesco, mano. Gigantesco. Esse negócio não vai ficar baixo. Ó, mano, tamo dando a volta no quarteirão aqui, mano. Dando a volta. Dando a volta. Deixa eu abrir aqui de novo pra ver, mano. Eu não posso mostrar ainda, mano, porque eu não tenho certeza, tá ligado? Se é ele. Mano, não sei, rapaziada. Tipo, parece que o cabelo é diferente. E... Não sei. Só que o cara que eu tô falando tava de crachá, né? Eu tenho que perguntar pro inscrito agora se esse cara, que ele viu zoando a moto, perto da moto, tava de crachá, né? Não sei. Virando aqui, agora eu vou passar na frente do prédio. Não tem ninguém, mano. Vazou mesmo, mano. Entrou pra dentro. Rapaziada, eu acho que era o cara, hein, mano. Tá parecendo muito que era ele, mano. Porque primeiro ele passou, deu a volta no quarteirão rapidão. E entrou ali, mano. Não sei se eu espero mais um pouco. Eu acho que é assim, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com o inscrito. Vou perguntar mais algumas coisas pra ele. E vou também esperar, ver se eu vou conseguir a filmagem do mercado. A filmagem do mercado é excepcional pra que eu conclua, mano. Se é o cara ou não. Porque às vezes o inscrito pode falar que é uma pessoa e não é. Ele pode ter se confundido. E igual eu falei, eu não posso expor a pessoa aqui sem ter certeza, né? Até tendo certeza pode me gerar problema. Mas isso aí, eu vou passar por cima disso. Se o cara que fez isso na minha moto quiser me processar depois, pode vir, bebê. Vem que vem. Vem que vem que advogado não estei também, tá? Então, vamos ver o que que ele vai me falar pra me ter certeza. Se era o cara que eu vi ali ou não. Porque o crachazinho ali, mano, faz sentido, viu? No horário de almoço, no horário certinho, mano, faz sentido. Vamos dar mais uma pesquisada, mais uma sondada. Antes da gente pegar e expor alguém e fazer qualquer coisa. Cobrar qualquer coisa, não é verdade? Bom, vou fazer o seguinte. Vou voltar pra casa e vou falando aqui com o meu inscrito aqui. Que me passou essa informação. E tomara que eu encontre esse cara. Assim que eu encontrar, velho, vocês vão ver, mano. Esse cara tá ferrado comigo, mano. Vai ter que me pagar outra seta. E vai ter que pagar a dignidade da moto também. Tá achando o quê? Bom, vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Vamos lá. Assim que o inscrito me der mais informações, eu passo aqui pra vocês. Falo aqui com vocês, beleza? Vão acompanhando aí o canal. Deixa o like, se inscreve aí. Comenta aqui embaixo o que você acha. Não sei o que aconteceu, que eu vou estar de olho nos comentários. E bom, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma